Desde o princípio, eu avisava aos meus advogados, eu não preciso de abre as copos. O que eu peço para esse Senado é que me deixem falar. Hoje eu vim aqui com o tempo. A minha agenda está aberta para os senhores senadores. Tem país que não tem nada e consegue tudo. O Brasil tem tudo e não consegue nada. Qual é o problema do Brasil? É a gestão pública, é a máquina pública, é a burocracia. E é por isso que eu entrei como ativista político. Obrigado, 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 obrigado.